Você sabe sobre a sua espéita? Que foi um tio do Voleandro que colocou fogo na casa do Hélio. Como é que é? Chegou o grande dia de ter todas as respostas. Que cara é essa, amigo? Parece que você não tá feliz. É que eu tô sentindo uma coisa estranha. Parece que alguma coisa vai dar errado, sabe? Nesta segunda, oito e meia da noite. Tá nervosa por causa do casamento? Últimas semanas de... Incêndio. A infância de Romeu e Julieta.